E agora nós voltamos a falar ao vivo lá do mercado público, porque começou o sábado a Semana Nacional do Peixe, como a gente já falou. O Jonas montou a banquinha do Vermais, né Jonas? Já tô sabendo que tu vai até fazer um bico aí, tu vai pegar essa banquinha pra ti e de tarde vai ficar por aí, né? Até porque o pescado tem muitos benefícios para a saúde e é isso que nós vamos falar agora. Cristina, eu consegui até minha primeira cliente, viu? Quem veio comprar o meu peixe é a nutricionista Laís Lauda. Laís, eu tô olhando tudo isso daqui fresquinho e tô pensando já na sardinha frita, né? Gostosa. Só que já levei uma bronca, frita não dá isso? Frita não, né Jonas? A sardinha é um dos peixes mais ricos em ômega 3 e o valor dele é baixo, né? Em termos de, pra aquisição ele é bem barato e dá pra gente preparar ele de várias formas, né? E tem um benefício nutricional muito grande, porque o ômega 3 ele trabalha toda a nossa parte anti-inflamatória do corpo. Então se a gente for pensar em doenças, a grande parte das doenças tá na base inflamatória. Então se a gente utilizar alimentos anti-inflamatórios, a gente vai ter um grande ganho. Como é que dá pra preparar ele aí de forma saudável sem levar a bronca da nutricionista? Dá pra gente utilizar no forno, né? Dá pra gente utilizar ela em trouxinhas ou em sal. Ou então fazer ela na pressão, tá? Porque na panela de pressão ela cozinha bastante e até a parte da espinha dela, ela acaba se dissolvendo e a gente acaba tendo uma boa fonte de cálcio aí também. Pois é, essa questão de sal também tem que maneirar, né? Alguns temperos que a gente usa aí pra fazer com o peixe, até mesmo o molho, tem que ter cuidado também? Ou pode exagerar um pouquinho? Tem que ter cuidado no tipo de molho que você for utilizar, né? Evitar os industrializados sempre. Então, usar e abusar dos temperos naturais. Aqui no mercado a gente tem bastante tempero natural, né? Temperos caseiros desidratados e misturas de ervas que dá pra gente utilizar nos peixes e melhorar ainda mais a composição desse prato. Então, a gente pode utilizar aí ervas que vão ser ainda consideradas fitoterápicos, né? Tendo propriedades na saúde das pessoas que vão consumir esse prato. Então, dá pra gente pensar até nisso, né? Qual é a situação dessas pessoas em termos de saúde na escolha dos temperos. A gente tem mais uma infinidade aqui de opções. Laís, vamos conhecer a nossa banca por completo aqui. A gente tem o salmão, o salmão super conhecido. E existem muitas receitas aí com molho de maracujá, com molho de laranja. Isso tudo tá liberado? Tem que ter cuidado. Depende da forma que a gente for fazer esse molho, né? Porque muitas vezes esses molhos eles utilizam muito açúcar, né? Ou se utiliza muito reaussador de sabor. A gente tava falando sobre glutamato monossódico. Que ele é um reaussador de sabor que, realmente, em tudo que a gente coloca o glutamato, ele fica mais gostoso. Mas ele anestesia nossas pilas gustativas. E a gente, com o tempo, vai sentindo mais necessidade de sal, mais necessidade de açúcar. Isso pra nossa saúde não é nada bom. E ele ainda mexe na questão de saciedade. A gente vai tendo uma vontade de comer cada vez mais. E a gente sacia cada vez menos. Então, evitar o uso do glutamato é importante pra que não mexa nos nossos hormônios de saciedade. E quantas vezes por semana a gente deveria inserir o pescado no nosso cardápio? Pelo menos duas, tá? O ideal três. No mínimo, 300 gramas de peixe por semana, tá? Pra que a gente consiga todos os benefícios que a gente tem com os peixes, né? A gente tem bastante peixe que a gente consegue fresco aqui, né? Então, isso é... O preparo do peixe é um preparo rápido, né? Então, todo mundo diz, ah, mas eu não tenho tempo pra preparar pra peixe. Mas prepara a carne, prepara o frango, né? O peixe, ele é mais rápido ainda, né? Então, procurar maneiras diferentes de preparar esse prato e inserir isso na dieta é uma questão de saúde bem importante. Que legal. A tainha, por exemplo, é um peixe bem famoso aqui na nossa região. O pessoal faz na brasa. Tá certinho, né? E quais são os benefícios desse pescado? Então, na verdade, assim, todos os pescados que são de águas um pouquinho mais profundas, eles têm mais ômega 3. Quanto mais rasos eles forem, menos ômega 3 eles têm. Então, assim, a tainha, ela tem bastante ômega 3, é um peixe bem gordo, né? E por a gente ter bastante aqui na região e não ser um peixe de... Que a gente tem muito no mercado normal, né? Não no mercado do peixe. Peixes que vêm de cativeiro, a gente tem na gordura dos peixes muito do que ele se alimenta. Então, como a gente consegue ele muito fresco, a gente consegue realmente os benefícios do mar. Então, além do ômega 3, a gente vai ter o iodo, tá? Que trabalha muito nessa parte de saúde da tireoide, saúde cerebral. Então, a tainha, ela é super recomendada e o preparo usual dela, que é esse na brasa, é um preparo bem saudável. Uma última questão, a gente vê esse peixinho aqui fresco, né? Ele é mais saboroso, mas em termos de nutrientes, entre congelado e fresco, tem uma grande diferença? Não, em termos nutricionais, não, tá? Existem perdas pequenas, principalmente na parte de vitaminas dos peixes, mas vale a pena consumir mesmo que ele esteja congelado. Mas vamos aproveitar a semana do peixe e consumir peixe fresco. Legal. Inclusive, a Laís Lauda, que tá com o filho recém 3 meses, né? O peixe pra alimentação da criança deve ser inserido a partir de que idade, por exemplo? Então, com meses, né? Logo que a gente começa a introdução alimentar ali, quando a criança tá com 8, 9 meses de idade, a gente já introduz o peixe. Legal. Viu, Cris? Consegui minha primeira cliente, minha nutricionista, agora eu consigo vender e ainda falar sobre a melhor maneira de se fazer esse peixe. É o Jonas Peixeiro já, né? Jonas, eu quero ver se tu consegue levar esse salmão aí e pedir pro pessoal grelhar pra trazer pra eu provar aqui no estúdio. Duvido que tu consegue. Obrigada, Jonas. Obrigada, Laís. Muito bom, muito bom. Olha aí, o Jonas já arranjou um bico pra fazer. Tchau, um beijo pra vocês. Aí, gente, é a Semana Nacional do Peixe, né? Muito bom. Faz bem pra vida, faz bem pra saúde, é gostoso e é rápido pra preparar.